Música E galerinha aqui é o Rumble Clips trazendo mais um Riat pra você E hoje é o canal parceria aparecendo aqui na tela, o link vai estar na descrição Deixe o likezão aí, comenta aí também viu Então bora pro Riat Música A b****, n****, that's that s*** I don't like No, sneak this up, that's that s*** I don't like I'm a bad b****, you can't kill me Música 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 Música